Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente está começando mais um Universo Acadêmico aqui pela UFNTV, canal 15 da NET Santa Maria ou youtube.com barra UFNTV, claro, lá no YouTube. Hoje a gente preparou dois assuntos para você aqui no Universo Acadêmico. Um deles vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro. E a gente vai trazer um pouco de histórias aí e tudo o que envolve esse momento bem importante e um momento em que a gente precisa sim falar sobre essa questão de racismo, de preconceito e principalmente da importância da população negra aqui para o Brasil. Outro assunto que o Universo Acadêmico vai falar hoje, nesta edição, é sobre uma campanha promovida por alunos e por professores do curso de Ciência da Computação aqui da Universidade Franciscana que está arrecadando computadores e celulares para doar a escolas públicas municipais aqui de Santa Maria. Os alunos que têm dificuldade para ter acesso à tecnologia vão receber como uma forma de presente esses aparelhos, esses objetos então para que possam estudar e também entrar para o mundo da internet. Vamos lá então, vamos começar o Universo Acadêmico. Hoje falando sobre 20 de novembro de 2020, todo 20 de novembro, a gente celebra aqui no Brasil, desde 2003, o Dia Nacional da Consciência Negra. E o que é o Dia da Consciência Negra? É um dia que relembra, que recorda a morte de zumbi dos Palmares e reforça a importância e também as histórias de luta e de conquistas da população negra. Para a gente bater um papo, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, aqui na UFN TV, aqui no Universo Acadêmico, a gente tem cinco convidados que vão aparecer agora aqui na tela para a gente, três são professores, duas são alunas. Eu dou as boas-vindas para todos vocês que estão conosco aqui no programa Universo Acadêmico, acredito que todos vocês estão me ouvindo muito bem. E começo apresentando a professora Muniz Serpa, do curso de Psicologia aqui da Universidade Franciscana, está dando um tchau para a gente. O professor Leonardo Reim, do curso de História aqui da Universidade Franciscana. A professora Liliane Alves Pereira, que é professora do curso de Enfermagem, também diretora do Hospital Casa de Saúde e Unidade do Pronto Atendimento, né, lá da Casa de Saúde e duas alunas aqui, olha só, a Maria Soares Machado, que é acadêmica do curso de Psicologia e também a Clarice Rosa Machado, que é formada em Filosofia aqui pela Universidade Franciscana e mestrando em Ensino de Humanidades e Linguagens, também pela UFN. Como eu disse antes, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui sobre o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. E eu gostaria de saber de vocês o que de fato representa esse dia 20 de novembro para cada um de vocês. Parece-me que a gente ainda não entendeu qual é o recado que o dia 20 de novembro quer passar para todos nós. Nós já temos aí, já dá para dizer assim, mais de duas décadas de século XXI, né, o século em que a gente considera o grande século da evolução, o grande século da tecnologia, do desenvolvimento humano, mas parece que esse direito, igual para todo mundo, indiferente de ser da cor da pele, ele ainda não chegou. Ainda há barreiras a serem superadas, né, ainda há privilégios a serem divididos com todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil. Começo perguntando para a professora Moniz Serpa, o que representa o 20 de novembro para a senhora, professora? Seja bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Acho que esse dia é um dia importante para a gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa realidade e ver o quanto o racismo, ele nos estrutura, né? Então, ontem, desde uma aula, a gente estava falando sobre os defeitos, né, psicológicos em nós, né, pessoas brancas e não brancas, né? Os defeitos disso na vida de cada um. E a gente, muitas vezes, pela condição de privilégio, né, que a gente tem, a gente não acerta. E a ideia, né, que muitas vezes pendurou no Brasil, que existe essa democracia racial, o quanto ela dificulta a gente discutir o racismo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais séria. muitas dessas narrativas de dizer que somos democráticos, que aceitamos e acolhemos a diferença no Brasil, mascaram essa realidade. E parece que a cada ano a gente vai vendo que está insustentável defender isso e que precisamos, de fato, desmantelar o racismo, que é uma pauta de todas e de todos, não é só uma pauta da população negra, é também uma pauta da população branca, e também temos o nosso papel de contribuir nesse desmantelamento do racismo. Sim. Professor Leonardo Henck é do curso de História aqui da Universidade Franciscana, acredito que o senhor fale sobre isso em sala de aula, né? O que representa para o senhor o 20 de novembro? Ele, de fato, traz mesmo a mensagem? Ele consegue atingir a população brasileira com aquilo que, de fato, é a proposta do 20 de novembro aqui no Brasil? Bom dia a todos e a todas. Eu penso que cada vez mais tem conseguido atingir esse objetivo. Tenho a impressão que o 20 de novembro representa, basicamente, dois grandes eixos de análise e de reflexão. É, primeiro, é um momento de refletir, de debater, de pensar a respeito do legado histórico da escravidão. São quatro séculos de escravidão, uma escravidão ligada ao capitalismo, à emergência do capitalismo, e esse legado ficou para a população brasileira e tem influências negativas até hoje em dia. Então, inicialmente, a reflexão, debater a importância do debate. E o segundo eixo, importantíssimo, é a luta. A luta, o embate, tentar destruir esse legado, minimizá-lo cada vez mais até chegar um futuro em que não existam mais as suas consequências para a população brasileira até hoje. Então, a importância de todas as lutas dos escravos, depois das pessoas negras, após a abolição, pelos seus direitos, incluindo o grupo Palmares, aqui do Rio Grande do Sul, que foi o responsável pela afirmação da data do 20 de novembro como uma data de luta e de reflexão, em 1973. Perfeito. Eu quero aproveitar a presença da irmã Liliane Alves Pereira, que é professora do curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana e também diretora do Hospital Casa de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento. O que representa o dia 20 de novembro para a senhora, irmã Liliane? Baseado até na sua história de vida, na sua chegada até o ensino superior, por exemplo, e como hoje a senhora dirige, é diretora de um hospital, de uma unidade bem importante aqui para Santa Maria. Conta um pouquinho para a gente da sua história e o que representa essa data 20 de novembro para a senhora. 20 de novembro para mim e para todos que estão nos assistindo, desejo um bom dia, bom tempo para nós ao celebrarmos esse dia, é também reconhecer a força que nós temos na nossa condição. Muitas vezes nós enxergamos e escalonamos os negros com esse viés da escravatura. Nós já nos demos conta também da origem forte que é o nosso povo, dessa capacidade que nós temos, sim, de fazer gestão, de estar em diferentes espaços de atenção, de organização institucional, e para mim é esse legado que eu percebo, que eu também enxergo. Outra realidade importante é, muitas vezes nós atrelamos a nossa condição de negritude e às vezes a sociedade quer impor a nós isso, mas a gente tem tanta outra capacidade e a gente é tão criativo e é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que o negro resiste, por essa capacidade de ser criativo em meio às adversidades que nos impõem só e simplesmente com a cor da nossa pele. E eu penso que essa é uma grande força que a gente traz nos espaços onde nós estivermos, inclusive de gestão. Sim. Vamos conversar agora com a Maria Soares Machado e também com a Clarice Rosa Machado, que são duas alunas que chegaram ao ensino superior. A Clarice, inclusive, já ultrapassou essa barreira, está fazendo uma pós-graduação, faz um mestrado aqui na Universidade Franciscana. E eu vou trazer um dado aqui para vocês que eu acredito que seja algo que vocês conheçam. Se não conhecem, vão, enfim, conhecer a partir de agora. Vocês se deram por conta, meninas, que neste ano de 2020, o Estatuto da Igualdade Racial, aquele mesmo que faz a efetivação da inclusão da população negra na sociedade, ele completou 10 anos, né? Mas a impressão que nos passa é de que ele é completamente ignorado. Vocês percebem isso no dia a dia de vocês, porque vocês vivem, eu diria assim, de uma forma mais intensa o século XXI. Como é que é para vocês, assim, começo perguntando para a Maria Machado. Mesmo existindo um Estatuto da Igualdade Racial, vocês acham que isso, de certa forma, é ignorado por boa parte da população brasileira, Maria? Bom dia. Com certeza é ignorado pela maior parte da população, o que deixa o 20 de novembro cada vez mais evidente e importante para nós, para o nosso dia a dia, né? Eu estava pensando aqui que o 20 de novembro, para as pessoas negras, é todos os dias, de alguma forma. E que a data em específico, né? Amanhã, no caso, é importante para esse tipo de reflexão, né? Por que a gente não consegue avançar a passos mais largos e sempre nessa ideia de que há poucas pessoas negras em espaços de gestão, como a irmã estava falando, e há poucas pessoas negras, a maioria dos espaços é valorizado socialmente, né? Então, eu acho que é isso que tu traz, né? A gente precisa avançar mais e, com certeza, não está suficiente aí. Sim. Quero ouvir agora o depoimento da Clarice, Clarice. Exatamente sobre essa questão aí. O que representa para você, passados 10 anos, né? Da criação do Estatuto da Igualdade Racial. Você percebe que a população brasileira, ela busca uma consciência ou isso é como se, de fato, não existissem esses 10 anos e, a cada dia, você tem que provar, tem que buscar o seu espaço, um espaço que é seu de direito? Bom dia. A população brasileira parece ser ignorada após esses 10 anos. Inclusive, agora estava pensando até na questão de dar o espaço, o lugar de voz, o lugar de falar para os negros. Normalmente, quando a gente vai em algum evento, alguma coisa, conversar sobre essa questão da consciência negra, são brancos falando. Então, ainda assim, apesar desses 10 anos, apesar dessa evolução, ainda estamos... Ainda tem um processo que tem que ser seguido, que tem que dar voz aos negros para falar. Porque é um lugar da... É a gente que vive aquilo e não os brancos. Então, parece que isso é ignorado. Ah, não. Tá, é o dia da consciência negra, mas se a gente for ver nas escolas, em alguns ambientes, quem é que está lá falando são realmente os negros? O discurso que está sendo proferido é alguma coisa realmente, de fato, que acontece? Isso é aquilo que a pessoa pensa, ah, deve ser assim e tenta dar uma pincelada, deixar bonito. Então, ainda temos um caminho muito, muito grande pela frente. Sim. Bom, outro dado que eu trago para vocês aqui do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, convidados, é que os negros, eles representam mais de 75% daquele grupo formado, né, daquela população brasileira formada pelos 10% mais pobres. e aí a gente percebe também uma diferença em outros indicadores sociais, por exemplo, ó, menor acesso à garantia de direitos, educação, saúde, moradia e segurança. Professor Leonardo, o senhor falava em quatro séculos, né, de exploração, em quatro séculos em que os negros precisam buscar os direitos e os espaços deles. Isso é algo, eu diria assim, estrutural, porque nos últimos meses a gente vem utilizando, né, essa expressão racismo estrutural aqui no Brasil. É algo bem estrutural que a gente, infelizmente, tem enraizado na nossa cultura e que a história pode explicar muito bem? Sim, é algo estrutural, porque não depende apenas da vontade das pessoas. A pessoa pode ter vontade de não ser racista, e isso é louvável, isso é importantíssimo. Mas mesmo assim, ela ter resquícios, ela ser influenciada pelo racismo e perpetuar alguma prática racista, prisando contra a sua vontade. Por isso o racismo estrutural. Quando tu estranhas, chega em um determinado lugar em que a maioria daquela, daqueles componentes daquela profissão são, e normalmente são brancos, e que tu não pensa que uma pessoa negra possa ser daquela profissão. Então pensa algo inconsciente, fica na tua cabeça, tu esperando que o profissional daquela área, o juiz de direito, o médico, médica, seja uma pessoa branca. Tu não está sendo conscientemente racista, mas tu está sofrendo influências do racismo estrutural. Por isso que é uma longa trajetória. Nós avançamos muito em relação a isso aí, mas é imensurável o que nós temos ainda que avançar para chegar a uma sociedade minimamente igualitária e realmente democrática. Professor Moniz, como é que a psicologia pode fazer para a gente não passar por uma situação como essa, exatamente e muito bem exemplificada pelo professor Leonardo, de a gente chegar num grupo, de a gente observar pessoas, e muitas vezes quando um crime ocorre, um delito, inconscientemente a gente já desconfiar de um determinado integrante a partir da cor da pele dele. Como é que a gente pode mudar isso a partir de agora? É uma resposta simples, né? Como o racismo é estruturante, ele está em todas as partes, ele está na nossa linguagem, ele está nos nossos afetos, né? A gente tem várias palavras que denotam posições racísticas, né? Então, assim, pensando nas relações proximais, né? Acho que os professores aí estavam colocando da questão da luta também, quando o racismo é estruturante, a gente tem que pensar ações maiores, coletivas, né? Em quantas categorias, né? A nossa profissão tem se posicionado bastante em relação a isso. Mas pensando nessas relações proximais, eu acho que uma grande contribuição para as pessoas brancas é olhar o gasto privilégio, né? E pensar por que a gente está pensando que aquela pessoa que se comprometeu o crime ela tem uma cor, né? E essa cor é negra. Qual é a história, assim? Qual é a história do nosso povo? Como foi que essa população chegou aqui no nosso país? Eu acho que aí a história nos ajuda bastante, né? É entender isso. E que lugar nós colocamos essas pessoas e ainda colocamos hoje e tentar se aproximar do que é para essa pessoa. Eu acho que sem romantizar a realidade, porque os dados são muito duros porque essa população está morrendo. Elas morrem mais, né? Em diversas situações, a própria polícia tem um alvo de déficit, que é a população negra, né? Ontem nós estávamos falando as mães de adolescentes negros sofrem mais porque os filhos saem de casa, elas não sabem se vão colocar vírus, né? Então, são realidades que... Tem pessoas brancas, né? Não acertam pela condição de privilégio. Então, as pessoas brancas precisam entender esse lugar e se aproximar o máximo possível dessa realidade, entender essa conjuntura e não reproduzir, né? Não reproduzir o racismo, que já é uma grande coisa. E aproveitar essas oportunidades de diálogo, de conversa, e se trazendo essas informações para que a gente possa ir construindo esses pensamentos que acabam contribuindo para manter o racismo. Sim, sim. Tudo o que envolve, né? O sofrimento que envolve para as pessoas negras. Sim. Muito bem trazido, aliás, e muito bem lembrado essa situação que a senhora disse, né, professora? De que são pessoas que acabam sendo alvo, morrem mais, são mais excluídas, e bastante. Eu gostaria de perguntar agora para as duas alunas que estão aqui com a gente. Eu tenho um outro dado aqui, esse é um pouquinho mais, eu diria, mais distante, mais defasado. Ele é de 2015 ainda, Maria e Clarice, mas ele traz mais ou menos uma ideia da condição que vocês duas conseguiram atingir, buscando o espaço de vocês e principalmente buscando, a partir da educação, né, uma vida melhor. Os dados são de 2015, e eles revelam que os negros, eles eram maioria em atividades braçais lá em 2015, lá cultivo de mandioca, serviços domésticos e construção civil. E ainda eram minoria em áreas que exigem maior qualificação, como por exemplo, a área da informática, a área da arquitetura e em cargos de gestão empresarial. Inclusive, a gente tem uma pessoa participando aqui conosco da sala de bate-papo que faz um cargo, que tem um cargo de gestão empresarial, que é a irmã Liliane. Agora, vocês duas, quando vocês percebem o caminho trilhado por vocês duas, uma já com pós-graduação, a outra já concluindo uma graduação, que sentimento vocês têm para passar para a gente, para passar para a população brasileira e principalmente para a população negra que busca e que precisa ter esse espaço? Significa muito. Tudo, praticamente, né? Eu sou das únicas pessoas da minha família que vai ter um curso superior, já é super significante. Então, é isso. Eu acho que com a universidade, principalmente a Universidade Franciscana e os espaços que a psicologia e que o diretor acadêmico puderam me entregar, foram espaços em que eu também consegui me identificar como mulher negra e como participante do movimento negro, o que é bastante peculiar para a universidade e para espaços em que a maioria das pessoas não são negras, né? Mas eu acho que isso é uma gratidão que eu tenho para o ensino superior que pode me apresentar a esses espaços, né? De evolução e de mudança social. Sim. E para você, Clarice, como é que é ter atingido uma pós-graduação, inclusive? É uma... É um retorno a gratidão, na verdade, né? Porque a luta, ela é constante. Também sou a primeira da família que tenho o ensino superior e agora que alcanço uma pós-graduação. Então, isso é motivo de orgulho para todo mundo, né? Aqui, principalmente para mim, porque em alguns períodos... eu precisei trabalhar e manter a graduação também, né? Para pagar os estudos. Então, isso, a UFN me ajudou muito porque com as bolsas, o próprio Vibir também ajudou a conseguir porque até passei na federal, só que eu precisava trabalhar para ir para a universidade. Então, ali na UFN, estudando à noite, eu conseguia trabalhar. Tinha a questão do Vibir, as bolsas, que ajudaram muito e que aí eu consegui unir a questão do salário mais a bolsa do Vibir para pagar. E aí sobrava alguma coisa entre um cafezinho e outro, né? E a questão da possibilidade de estágios também é uma... abre portas muito quando tu entra para a universidade. E agora, na pós-graduação, também eu consegui a bolsa, que também me permitiu, porque talvez se não tivesse essa questão da bolsa, talvez eu não estaria aqui onde eu estou agora. também fui muito... os professores, assim, a instituição em si me ajudou bastante e fortaleceu isso. Então, acho que a UFN faz a diferença aqui para Santa Maria, assim, e na minha vida faz muita diferença. Sim. Depoimento muito bacana, muito legal. A gente se solidariza com a tua emoção aqui no programa, Clarice, justamente por conta, né, das dificuldades que a gente sabe que várias pessoas passam e muitas vezes pessoas como você precisam enfrentar outras dificuldades ainda. Irmã Liliane, a senhora retornou à sala aqui, a gente está falando justamente desse momento, né, das pessoas negras atingirem, concluírem um curso de graduação, chegarem a um curso de pós-graduação. Acredito que a sua história de vida, ela não é diferente também das meninas que estão aqui. A gente acabou de ver o depoimento emocionado da Clarice, né, o que representa para a senhora, por exemplo, hoje, estar num cargo de gestão de uma unidade, enfim, de um setor bastante importante na área da saúde aqui em Santa Maria? Eu escutei um pouco da história da Clarice e faço boa parte das palavras dela a minha, Clarice, até porque, e para quem está na sala, até porque a gente também tem que lembrar, eu sou religiosa e isso também é um espaço que os negros conquistaram bem depois, né, porque também nós não podíamos ser irmãs exatamente por causa da cor da pele. E aí, nós só conseguimos entrar nesse universo de vida religiosa depois de uma abertura da igreja, claro, antes do Conselho Vaticano II, mas a gente sabe da força que isso foi também. E depois, assumir hoje uma função administrativa de gestão, no cotidiano, a gente faz essa experiência de muitas vezes as pessoas te olharem quase que tirar um xerox de ti por causa da tua cor, tua diretora, tua, ah, mas é tu! E aí começa aquela falinha assim, bem afinadinha assim, tão novinha, tão não sei o quê, e na verdade você sabe o que está por trás do tão alguma coisa ou dessa puxadinha do que é você. E aí, às vezes, mais uma vez, a gente precisa, principalmente por causa da nossa cor, deixar, deixar nos entender que a gente tem um coeficiente de inteligência, se eu posso usar essa expressão, tão bom quanto. Ou ainda não é a minha cor que define isso. E melhor ainda, a minha cor também define isso, porque é o fato de eu ser negro que me faz estar onde eu estou, porque foi ele que me deu muito daquilo que eu sou, persistência, coragem, coerência, vontade, desejos, superações. Então, a cor da minha pele não vai me fazer mais frágil, muito pelo contrário, hoje é ela que me faz mais forte para dar conta de superar determinadas coisas que ao longo da vida eu fui capaz de ir superando exatamente porque eu fui sendo exposta a determinadas coisas e hoje eu me faço melhor por isso e me solidarizo com quem não conseguiu porque isso não depende só de nós. Eu acho que o professor Leonardo já falava antes dessa questão do racismo estrutural e muitas vezes as pessoas não gostariam, mas elas estão tão impregnadas que às vezes a gente precisa ajudá-los na forma mais humana possível a entender esse universo. E esse é nosso que a nossa pele já nos ensinou a ser fortes. Muito importante também o seu depoimento. A gente está se encaminhando já para a reta final do nosso bate-papo. Antes eu quero mostrar para vocês na tela uma pesquisa da Universidade John Hopkins que ela mostra a expectativa dos professores e essa é uma pergunta que eu dirijo aos três professores que estão na sala conosco que mostra quantos dos alunos do ensino médio os professores acham que vão completar o ensino superior em relação a alunos brancos e em relação a alunos negros. E a gente consegue ver aí as faixas a faixa mais escura e a faixa mais clara dos alunos negros e dos alunos brancos. E notavelmente a gente percebe o professor branco e o professor negro ambos têm a mesma expectativa em relação aos alunos negros. Ou seja, muitas vezes ocorre isso até de uma forma inconsciente como a gente já tinha falado aqui nesse nosso bate-papo. Quero saber da professora Monize Serpa professora se em algum momento a professora se deparou com uma situação parecida assim e que teve que refletir teve que pensar teve que conversar em sala de aula e qual é o caminho de certa forma que um professor pode buscar para não entrar inconscientemente numa decisão como essa que a gente acabou de ver na pesquisa. Eu acho que até a própria fala da Clarice mostra essa realidade das estudantes e estudantes negros a dificuldade que é para muitos se manterem. Então nas escolas isso também não é diferente. a expectativa que as próprias famílias têm é de sobreviver. Então os alunos acabam saindo da escola não dando continuidade porque precisam trabalhar. Então essa condição ela precisa ser entendida e por isso que é importante como a Clarice trouxe as bolsas é uma proposta de política pública é uma proposta de Estado. Então tem que entender que é necessário esse tipo de assistência não como assistencialismo mas como um direito diante dessas condições desiguais que essa população vive. Então na universidade um grande debate são as costas. Então a população branca ela acaba não aceitando esse tipo de coisa que é uma reparação histórica eu entendo assim e colocam de novo as estudantes e as estudantes uma constante subalternidade dentro da universidade. Muitas alunas já me relataram e eu aprendo muito com elas eu acho que a minha trajetória como professora muda quando eu começo a ter alunas negras por conta dessas políticas públicas dentro da universidade elas me mostram essa realidade e elas dizem que muitas vezes são questionadas elas não são vistas como alunas elas são vistas como uma outra não há uma expectativa de que aquelas pessoas estejam ali e elas acabam provocando incomodações como se tivesse tirado o lugar de uma pessoa branca. Então eu acho que a todo momento a gente vai precisar conversar sobre isso falar da realidade brasileira porque as condições de privilégio são tão impostas que as pessoas não se dão conta que a gente é um país desigual e que a gente mata pessoas negras pessoas trans mulheres então a gente precisa falar disso a gente precisa falar e tentar entender quais são as condições que colocam aquela pessoa naquele lugar. Sim. Professor Leonardo ao ver essa pesquisa que a gente acabou de mostrar agora há pouco aí o senhor se deparou em alguma situação em que teve que conversar com os alunos e talvez até um colega que tenha conversado alguma coisa com o senhor assim e qual é o caminho para a gente mudar muitas vezes essa realidade e não cair nesse tipo de pensamento professor Leonardo? É bastante complicado Gereta assim empiricamente mesmo se nós não nos baseando em nenhuma pesquisa realmente acadêmica empiricamente a gente consegue observar pegamos uma cidade como Santa Maria mesmo a proporção de população negra na educação infantil a proporção de população negra no ensino séries finais do ensino fundamental séries o ensino médio e o ensino superior ela vai caindo mesmo que tenha avançado muito como eu frisei anteriormente meio que tenha avançado muito nesse sentido perceptivelmente vai se caindo a presença da população negra então situações específicas de sala de aula eu não me lembro de nenhuma mas certamente a gente convive com a estranheza da presença negra maior nesses últimos anos nos bancos escolares universitários no banco acadêmico e é um trabalho cotidianamente que nós temos que fazer para naturalizar para naturalizar no discurso também essa presença negra na universidade como eu falei é um legado um legado de quatro séculos de escravidão não houve nenhuma contrapartida a população de ex-escravos depois da abolição pelo contrário a imigração que passou incentivada no Brasil no século XIX e depois da abolição também ela era vedada a população negra se incentivava a vinda de pessoas estou falando depois da abolição se incentivava a vinda de pessoas da Europa para cá sem precisar de autorização e a população africana população do continente africano era impedida de vir para cá precisava de uma autorização especial que nunca ocorreu então eles só puderam vir enquanto pessoas para serem escravizadas então eu acho que esse legado ele deve ser combatido dia a dia cotidianamente na sala de aula sim pessoal para encerrar esse nosso bate-papo agora eu quero uma frase de cada um de vocês para já se despedir evidentemente e como a gente pode acabar ou pelo menos minimizar essa questão racial que nós vivemos e passamos a viver de uma maneira até mais acirrada nos últimos anos aqui no Brasil professora Moniz acho que a gente precisa de fato assumir essa pauta e contribuir no desmantelamento do racismo acho que não dá mais para a gente manter esse tipo de situação no nosso país agora da Maria Soares Machado qual é a frase dela eu deixei uma frase aqui atrás que eu usei no protesto desse ano que é de uma artista travesti negra a linda quebrada e a frase é a minha pele preta é o meu manto de coragem então eu acho que é uma frase muito expressiva do que eu sinto e do que eu acho que todos os dias e principalmente dia 20 de novembro tem que ser principalmente para as pessoas negras e as pessoas brancas tem que estudar não adianta sabe como a gente conversou aqui quatro séculos não vão se diluir em um dia do ano então se todo mundo não fizer esse trabalho todos os dias a gente não vai para frente sim irmã Liliane a sua frase final de despedida e de que maneira a gente pode ao menos minimizar então a questão racial aqui no Brasil eu vou pegar o tema anterior Rogélia da questão dos professores para a minha frase final reconheça a diferença que está no outro branco negro mulher criança trans independente disso reconheça a diferença que está no outro e olha a partir dela porque você só é melhor porque você tem alguém diferente de você e o negro vem com essa força para também dizer para as outras pessoas que não nos reconhecem por causa da nossa cor da pele ou nos minimizam por isso e minimizam a nossa dor inclusive que reconheçam que essa nossa diferença é que faz eles serem quem são porque senão eles não estariam onde estão e a gente tem muita força para isso e para fazer essa diferença onde a gente estiver então é esse reconhecimento e essa equidade que a gente precisa nos dar o direito de ser e de fazer e também ajudar o outro a ser melhor nesse espaço perfeito Clarice sua frase final sua participação final depois já de passar da emoção já deram uma respirada aí diga para a gente como é que a gente pode minimizar melhor acabar com o racismo no Brasil acho que focando na educação é o caminho focar numa educação porque ao mesmo tempo que é um sistema que vai formar sujeitos críticos autônomos livres também acaba sendo uma instituição que acaba reproduzindo o racismo então focar na educação e trabalhar com questão de conteúdos e currículos que pensem a representatividade dos negros dentro desses conteúdos até na questão da escolha de material didático de planejamento enfim até por experiência própria a educação é o caminho que vai colocar que nos coloca à frente que nos dá um lugar de fala acho que é isso legal inclusive essa é a minha mensagem também eu acho que é a partir da educação que a gente pode resolver uma série de problemas no nosso país do racismo então nem se fala a gente tem três belos exemplos nessa sala aqui na qual a gente está batendo um papo e a gente está conversando agradeço demais a participação de vocês professora Monizy Serpa do curso de psicologia da UFN professor Leonardo opa peraí esqueci o recado final do professor Leonardo professor por favor perdão diga sua frase final aí pra gente corroborar tudo que as minhas colegas e minhas alunas falaram anteriormente e dizer que cada vez mais devemos valorizar e dar voz aos movimentos negros e dar lugar de fala de protagonismo pra eles como se fez em certa medida em boa parte do Brasil nessas eleições agora e se tentou fazer em Santa Maria muito obrigado professor mais uma vez professor Leonardo Ren do curso de história aqui da Universidade Franciscana professora Monizy Serpa do curso de psicologia irmã Liliane Alves Pereira que é do curso de enfermagem também da Universidade Franciscana e que está neste momento como diretora do hospital casa de saúde da unidade de pronto atendimento a Maria Soares Machado que é acadêmica do curso de psicologia aqui da UFN está na reta final do curso está quase se formando já e a Clarice Rosa que é mestranda em ensino de humanidades e linguagens aqui da Universidade Franciscana e que já passou pela UFN a partir do curso de filosofia muito obrigado pela participação de todos vocês aí até uma próxima oportunidade pessoal legal a gente vai fazer um rápido intervalo agora depois desse intervalo rapidinho a gente volta com uma campanha de arrecadação de computadores e de celulares para doar a escola de Santa Maria essa campanha está sendo realizada por alunos e por professores do curso de ciência da computação aqui da UFN nós já voltamos o que te faz buscar conhecimento a vontade de aprender cada vez mais a necessidade de crescer profissionalmente conquistar o diploma ou o desejo de mudar o mundo neste ano de desafios transformamos o conhecimento em superação em superação aprendemos a ter mais disciplina para estudar nos adaptamos às aulas remotas encontramos formas de seguir as atividades práticas e em 2021 seguiremos juntos pelo futuro da educação seja qual for a sua motivação na busca do conhecimento estamos com você agora e sempre nesta descoberta mesmo que fisicamente distantes no conhecimento a gente se encontra voltamos com o universo acadêmico aqui pela UFN TV o nosso assunto agora é solidariedade uma campanha de arrecadação de computadores e de celulares está sendo realizada por alunos e por professores do curso de ciência da computação aqui da UFN todo o material arrecadado pessoal vai ser doado a escolas aqui de Santa Maia escolas públicas municipais da cidade para alunos para que eles possam ter acesso a tecnologia e também estudar pela internet vamos bater um papo com três dessas pessoas que estão fazendo esse projeto essa campanha estão participando estão comigo aqui o professor Alessandro Mainardi de Oliveira que é professor do curso de ciência da computação aqui da UFN também o Bernardo de Souza Vieiro acadêmico do curso de ciência da computação e também acadêmico do mesmo curso o Pedro Cacenotti sejam todos bem-vindos aqui ao programa Universo Acadêmico para trazer informações sobre essa campanha de arrecadação de computadores professor Alessandro uma campanha que faz parte professor de uma disciplina chamada Projeto Integrador 2 o que vocês buscam com essa campanha evidentemente professor envolvendo os alunos e envolvendo a universidade franciscana nessa ideia de solidariedade de buscar a partir da comunidade doações para levar alunos de comunidades carentes professor seja bem-vindo Oi obrigado pelo convite a disciplina Projeto Integrador 2 tem o objetivo de integrar a comunidade com o meio acadêmico com os alunos então essa disciplina ela ajuda os estudantes a colocar em prática um pouco o que eles aprendem no curso já ter uma ideia do que é o mercado de trabalho e principalmente essa parte da solidariedade tem que conhecer quem está precisando e ajudar nesse momento para a gente ter a pandemia Sim eu quero saber agora do Bernardo Bernardo de Souza Vieira os tipos de equipamentos que vocês estão recebendo Bernardo para essa doação computadores notebooks smartphones a comunidade pode doar assim daqui a pouco tem um eletroeletrônico lá na área da informática na área da tecnologia que não usa mais pode trazer para vocês como é que vocês vão fazer esse trabalho de receber o material e de repassar para as escolas Bom dia obrigado pelo convite funciona os aparelhos podem ser arrecadados na universidade no conjunto 1 e tanto tablets como notebooks ou desktops podem ser doados só que eles tem que estar com um pouco de funcionamento pode ser que tenha algum defeito mas tem que estar um pouco funcionando não totalmente estragado para nós poder reparar eles formatar e entregar para os estudantes que necessitam sim esse material então ele vai ser formatado é uma linguagem bem técnica da área de vocês da área da ciência da computação da área de sistemas de informação o que é o formatar é apagar dados antigos das pessoas que eram donas desses materiais para poder repassar ele eu vou usar aqui uma outra expressão ele zerado assim é isso Bernardo? isso é isso mesmo perfeito bom eu quero saber agora do Pedro Pedro como é que está sendo para vocês participar dessa campanha e justamente atuar ter essa relação com a comunidade de tentar ser um pouco mais solidário num momento de pandemia onde a gente sabe que muitas crianças e muitos adolescentes que estão no ensino fundamental principalmente não conseguem muitas vezes ter acesso à educação por conta da falta de um dispositivo eletrônico um celular por exemplo bom dia obrigado pelo convite é bem isso mesmo tem gente que não tem todas as não tem não tem equipamento necessário porque muitas vezes são muito caros para ter um ensino de qualidade então saber que a gente está podendo ajudar essas crianças dando mais oportunidades é maravilhoso então não tem como não tem como não levar isso a sério é muito bacana sim sim professor Alessandro como é que o senhor está conseguindo interagir com essa agorizada e incentivar eles eu sei que esse projeto ele já vem desde o mês de outubro de 2020 vocês estão recebendo as doações da comunidade aqui na Universidade Franciscana aliás doações que podem ser feitas o Marcio está colocando na tela aí para a gente elas podem ser feitas no conjunto 1 no prédio 1 olha aí olha aí o card campanha arrecadação de equipamentos de informática as doações podem ser feitas no conjunto 1 no prédio 1 na rua dos Andradas no horário comercial professor das 8 da manhã ao meio dia e também da 1 e meia 2 da tarde até as 6 da noite é isso? é isso mesmo todo o material está sendo arrecadado ali na portaria do prédio 1 então quem quiser fazer a doação é só deixar lá e depois eles encaminham para nós fazer a destinação correta bom desde outubro professor vocês já tem uma quantidade arrecadada aí como é que tem sido a doação porque a gente sabe que a gente vive um momento da pandemia evidentemente que as pessoas que vierem doar esses materiais eles precisam estar portando máscara elas devem vir se cuidando também em relação a covid-19 mas cheguem com máscara e trazem podem trazer por exemplo a doação numa sacola e isso posteriormente vocês vão levar para o curso de ciência da computação para fazer a formatação como o Bernardo já dizia é isso professor? é isso mesmo o material está chegando na instituição eu estou recolhendo eles fazendo higienização e aí eu passo o computador o notebook para cada um deles eu levo até a casa deles para eles fazerem essa manutenção depois nós vamos recolher de novo para fazer a doação final nas escolas sim desde outubro professor o que já foi arrecadado aí o senhor tem um levantamento? por enquanto nós temos seis notebooks um tablet dois netbooks e um computador e um celular também sim e quando é que as doações começam a ser feitas é a partir de janeiro ou fevereiro do ano que vem ou é ainda já no mês de dezembro professor? a ideia é assim que nós tiver algum material já né por exemplo juntar algum número mínimo pelo menos uns oito ou dez já tiver formatado tudo limpinho já começar a distribuir ainda no próximo mês sim eu acredito que o Pedro e o Bernardo participando dessa campanha começa até vou pedir para que o Bernardo comece com a resposta vocês também já aproveitam para repassar para trabalhar com esses equipamentos com algo que é aprendido em sala de aula é isso Bernardo? claro com certeza todos os ensinamentos na sala de aula nós podemos agora torná-los práticos com essa manutenção dos computadores e para você Pedro como é que é isso? exatamente isso tem várias tem várias esses esses equipamentos tem uns que dependem mais de parte de peças outras são parte de software outras é basicamente só igual foi dito antes basicamente só zerar formatar e já sai funcionando então a gente acaba tendo que analisar bem ou qualquer necessidade de cada equipamento sim legal bacana professor Alessandro vamos só reforçar então as doações elas podem ser feitas no conjunto 1 no prédio 1 da UFN das 8 da manhã ao meio dia e também das 2 às 6 da noite de segunda a sexta no sábado das 8 da manhã até a 1 da tarde tem também um telefone né professor 99999396167 o código de área 55 pode ser feito um contato por aplicativo de mensagem ou até mesmo uma ligação para ver como a pessoa pode de repente trazer para vocês e é só claro trazer no conjunto 1 aqui da UFN ou de repente a necessidade a possibilidade de vocês buscarem na casa das pessoas lembro também professor que o senhor é professor do curso de ciência da computação e também de sistemas de informação são duas das graduações que estão sendo oferecidas no vestibular de verão 2021 da Universidade Franciscana é isso? É isso mesmo então eu queria aproveitar a oportunidade e convidar a todos quem quiser fazer o vestibular as inscrições estão abertas começaram hoje e vão até o dia 30 de novembro então convidar quem quiser fazer parte dessa equipe como o Bernardo e o Pedro tem o curso de ciência de informação e antes da computação e também jogos digitais Perfeito professor quero agradecer a participação de vocês três então aqui no programa Universo Acadêmico o professor Alessandro Mainardi de Oliveira o Bernardo de Souza Vieira e também o Pedro Casenotti professor Alessandro do curso de ciência da computação o Bernardo e o Pedro que são acadêmicos do mesmo curso curso de ciência da computação muito obrigado parabéns pela iniciativa de vocês e uma boa campanha na arrecadação um abraço legal pessoal para a gente encerrar o universo acadêmico eu lembro então que as inscrições ao vestibular de verão 2021 da UFN vão até o dia 30 de novembro pelo site ufn.edu.br como é que vai ser o processo seletivo desta vez tal qual foi no inverno a partir da nota da redação a nota do Enem que envolve a nota das questões mais a nota da redação isso para todas as graduações tá bom então para você que vai concorrer ao curso de medicina você vai fazer a inscrição no site ufn.edu.br o valor dela é 50 reais você tem que ter um score mínimo de 600 pontos lá do Enem e você escolhe o ano entre 2015 e 2019 isso vale para outras graduações também faz a inscrição 50 reais só que o score para as outras graduações é de 100 pontos tá bom legal combinado entra lá ufn.edu.br até 30 de novembro para participar do vestibular de verão 2021 da Universidade Franciscana o universo acadêmico fica por aqui você também acompanha as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela um grande abraço a todos e até mais e aí 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 e aí